Bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes na sala 4 da Faculdade de Direito de Alunas. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando o canal do YouTube da Faculdade de Direito. A você que vai nos assistindo no momento, nós queremos aqui receber, acolher com muito carinho a professora Vívia Ferro, que vai fazer uma fala de extrema importância para nós, que nos dedicamos aos estudos sobre juventudes, nas mais variadas perspectivas analíticas, teóricas e metodológicas. Então, antes de a gente fazer a apresentação da professora Vívia, a gente vai fazer alguns rápidos agradecimentos. O primeiro deles é o agradecimento do professor Ricardo Severo, que se encontra presencialmente. Por meio dele, foi possível a recepção da professora Vívia aqui no estado do Rio de Janeiro do Sul. Ontem a professora Vívia fez uma palestra, um seminário, um workshop lá na FURM, na Universidade de Rio Grande. E hoje, então, a vinda financiada pelo projeto da professora Vívia, que se virou lá para chegar ao professor, nesse nosso evento presencial e híbrido de transmissão pelo canal dentro da Faculdade de Direito. Agradecemos também a professora Ana Paula Mota Costa, vice-diretora da Faculdade de Direito, pela disponibilidade do espaço, das novas tecnologias. Agradecemos ao grupo de colegas, pesquisadores e pesquisadoras da Universidade de Rio Grande. Temos também o professor Mendoza de Direito, na Universidade de Direito de Direito, agradecemos os cursistas, estudantes que estão bem presentes, e as pessoas que estão nos assistindo por cada um. Então, eu vou fazer uma rapidíssima apresentação. Vívia da professora Vívia Vácio, que demonstra a sua inserção, a sua pesquisa e a sua trajetória, que muito nos honra receber aqui nesta feliz manhã de 4h. Então, Vivian Janiveri é doutora em Sociologia pela Freire Universitat de Berlin, Alemanha, é validada pela Unicamp. É especialista em métodos qualitativos nas ciências sociais e magistra atriba em Ciências da Educação, e formação complementar em Sociologia e Psicologia pela mesma universidade. A professora Vívia é professora titular da Faculdade de Educação, Área de Sociologia e Educação, e do Programa de Pós-Neguação e Educação, Vívia de Pesquisa, Estudos Comparados em Educação. A professora Vívia é cursista de Projetividade em Pesquisa do CMPQ. Integrou o Comitê Assessor da Área de Educação do CMPQ. É membro do International Research Network Documentary Method. É professora visitante do Interdisciplinary Center for Educational Research, da Universitat de Berlin, Alemanha. Foi pesquisadora visitante da Graduate School of Education, da Stanford University, nos Estados Unidos. e pesquisadora colaboradora do Departamento de Sociologia da Universidade de Campinas, em Pós-Negual. Foi conselheira do Conselho de Educação do Instituto Federal, Secretaria do Estado de Educação Federal, como representante da Instituição Pública Federal do Seu Superino. A professora Vívia é líder do GERAJU, grupo de pesquisas, gerações, pesquisas e juventude, parceiro dos nossos grupos de pesquisa que integram esse coletivo de pesquisadores de juventude aqui da URSS. É membro do Nessu, grupo de pesquisa sobre ensino superior à Universidade da Universidade do Brasil. coordena atualmente a pesquisa Estudos Comparados dos Exames Emei Brasil e Galcao, China, repercussões dos grupos de ensino médio e do acesso à educação superior de jovens brasileiros e chineses, com financiamento da Fundação de Apara-Pesquisa do Instituto Federal e do CIEI. Seus estudos específicos concentram-se nos seguintes temas. Estudos comparados sobre estudantes de ensino médio e na educação superior, orientações educativas e projetos de vida de jovens em contextos diversos, estudos comparados nacionais e internacionais sobre estudantes de ensino médio, seus exames, sociologia do conhecimento, metodologias variativas, com ênfase no método documentário. coordena diversos de adeus e editora de diversos, e membro de diversos conselhos editoriais de diversos relevantes periódicos antigos do Brasil no exterior. E este é um resumo extremamente curto do livro da professora Vívia Andela, que tem muitos outros que estão aqui nesta manhã, que é uma alegria enorme de conhecer aqui na Rio Grande do Sul. Então, em nome do nosso coletivo de pesquisadores de juventude e alunas, a professora Eva Paula, aqui do direito, a professora Leandra, a professora Valência Ferreira, a professora Melícia Pimenta, na sociologia, a professora Giovanni Scherner, a professora social mesmo, é uma alegria enorme de conhecer aqui, é uma honra de vencer a presença de Vivian Pérez. E hoje vai nos falar sobre a atualidade do conceito de geração de humanidade. Então, para nós que trabalhamos de alguma maneira, com os sujeitos jovens, esta é uma palavra que incrementa nossos estudos e a capacidade de avançar as pessoas que vivem em casa. Eu vou passar a palavra, então, a professora Valência Ferreira, a Paula. Bom dia a todos os convidados aqui presentes, e também a todos os convidados no canal do Rio Grande do Sul. Quero primeiro agradecer ao Vitor por essa apresentação e também por ter organizado esse momento aqui com vocês, é muito feliz de estar aqui com vocês, e agradecer aqui ao coletivo dos grupos de pesquisa da URGS, do campo da juventude, também ao Ricardo Severo, que proporcionou a minha amiga do Rio Grande do Sul. E a gente está nesse momento de retorno às atividades presenciais. Então, ainda a gente se reencontrando, depois de dois anos praticamente isolados, e é muito bom a gente poder novamente se encontrar aqui, porque a gente tem a oportunidade de trocar muitas experiências, ter muitas conversas que a gente realiza entre uma conferência e um seminário, que faz muita falta para nós. Tivemos muitos eventos online, mas nós não tínhamos aquele momento de encontro. Então, que bom que a gente pode estar aqui novamente, face a face, se encontrando e poder pensar também sobre um tema que é tão importante para nós, que é pensar essa geração atual de jovens, os seus diferentes contextos, e pensar um pouco, então, num conceito que eu acho que é muito importante para nós, que é um conceito de geração, para a gente pensar como nos aproximarmos melhor dos jovens da contemporaneidade, mas pensando também que é importante olhar para o passado, para entender melhor o pé do presente e pensar no futuro. Então, eu ofereci a minha fala com base no conceito de geração, e eu inicio geralmente uma apresentação sobre o conceito, um pouco falando o que não é geração no campo das ciências sociais, porque há uma... obviamente, a gente pensa em geração também no ponto de vista de um coorte, de uma faixa etária, mas quando os jornalistas me vêm, não me vêem, querem saber sobre geração X, geração Y, ou geração Alpha, aí eu costumo falar, mas não é assim que a sociologia define gerações. Embora esteja amplamente divulgado, há uma tendência de colocar as gerações dentro de caixinhas, então, eu estou na faixa etária, que seria considerada a geração de baby boomers, e eu sempre acho muito caricata achar que eu faria parte da geração baby boomers. Então, só para a gente um pouco pensar isso também no dia a dia, e da importância da gente, de fato, ter um domínio teórico conceitual, do conceito de geração, para a gente poder, de fato, também, mudar melhor esses estudos sobre a juventude nos diferentes campos. Então, só para dizer que a gente não vai trabalhar com essa definição de geração trazida mais pela mídia. Eu vou, então, iniciar com a minha fala falando um pouquinho do origem do conceito de geração, para depois trazer ele mais como ele foi trabalhado, o importante é isso só, e as contribuições do conceito, para a pesquisa educacional, para a pesquisa, na realidade, sociológica e interdisciplinar sobre a juventude. O porquê de pesquisa educacional, porque eu estou atuando, no programa de contra-revolução da educação, mas, de fato, seria valente as pesquisas na educação, pensando pesquisas sobre, o campo da pesquisa sobre juventude. Então, quando nós pensamos em geração, se nós falamos de geração, gerações, de alguma forma a gente reconhece que existe algo, que existe um fenômeno que necessitamos representar. Por isso também que aquela primeira imagem que eu trago, das diferentes gerações, tal como a mídia costuma representar, as diferentes gerações, é porque, de fato, a gente tem essa... A gente reconhece, a gente se reconhece que não destina essa geração. É algo que é quase que inerente com a própria sociologia, de pensar as diferentes grupos sociais. Então, geração, ele é um conceito que está presente desde os primórdios da sociologia, é um conceito de polisseiro, mais relevante para as ciências humanas e sociais. A gente remonta lá os estudos de Augusto Conte já, onde ele trazia uma emoção de geração, mas muito mais ligada à ideia de um tempo, um tempo quantitativo, objetivamente mensurado, onde, na perspectiva do Augusto Conte, a cada 30 anos, a gente teria uma geração sendo substituída pela outra. Então, a ideia é de que, até os 30 anos, a gente estaria em fase de formação, dos 30 aos 60, seria a nossa atuação, maior no mercado do trabalho, e, a partir dos 60 anos, a gente já estaria deixando de ocupar uma posição relevante na sociedade, já nos estudos, os estudos não mais tão participativos na sociedade. Então, a ideia é muito ligada a uma construção de geração a partir de faixas etárias. Essa ideia de mensurado o tempo de uma geração, ela vai ser criticada pelo filósofo alemão, William Wilke, que ele vai definir geração muito mais a partir de uma ideia qualitativa do tempo e não quantitativa. E ele vai dizer que são as experiências históricas que delimitam o perfecimento a uma geração. Não a idade, mas sim os acontecimentos históricos. O que nós vivemos no nosso período dos 20 aos 30 anos, até os 20 anos, o que acontecimentos históricos foram definidores dessa geração? Então, muito mais os acontecimentos históricos do que a questão etária, a nossa fase de formação, de atuação no mercado de trabalho e a nossa saída do mercado de trabalho. E o Dilton, então, vai dizer que existe uma conexão entre esse tempo humano e o tempo histórico de cada época. Seria esse tempo histórico então decisivo para a formação de uma geração. Aí nós vamos ver que ao longo do século XX também a noção de geração também não é uma noção estática. Isso é importante a gente ter em mente que não é um conceito estático, é um conceito que também vai sendo reconfigurado, como assim dizer, de acordo com os diferentes tempos. Então, por exemplo, na década de 20, se pensava muito no conceito de geração, também ainda de geração, uma ideia de um revezamento social, da coexistência de diferentes gerações. escritão, o Karl Mannheim, que a gente vai discutir mais mais à frente, como um, portanto, filósofo espanhol, o Hortelio Gazet, também tinha já essa noção, essa concepção de geração, enquanto também um processo de revezamento social. E em cada momento histórico, nós temos diferentes gerações vivendo-se nesse momento histórico. na década de 60, nós vamos ter alguns autores trazendo muito mais a ideia do conflito geracional entre as gerações, então, uma coexistência entre gerações, mas muito marcada por conflitos, por problemas. A gente tem também um texto clássico desse período, de lá para onde nós temos uma coletânea que são textos dessa época que se chama Sociologia da Juventude, ali a gente tem vários textos que vão problemarizar essa ideia da juventude como problema do conflito, há um texto famoso dessa época chamada Os Rebelos Sem Causa, que estão associados àquele momento de um choque cultural entre a geração mais velha e as gerações mais novas. Depois, já na década de 90, do século passado, os autores vão trabalhar muito a ideia de sobreposição geracional entre uma geração e outra, e onde, pela primeira vez, se fala que os jovens são mais habilidosos que os adultos, os jovens ensinam mais aos adultos do que os adultos ensinam aos jovens. Então, muito ligada à questão das novas tecnologias que vão surgindo e que os jovens, então, teriam muito mais habilidade para lidar com esse mundo digital e eles passariam então a ensinar aos mais velhos como adentrar esse mundo digital. Então, aqui, saindo da ideia do conflito entre gerações, foi uma ideia muito mais de gerações em comunicação também, e às vezes os papéis sendo até entre todos. e aí, já no século XXI, há uma discussão que agora vem sendo se envolvida sobre a emergência de uma geração global e a necessidade de definição de um novo contrato social entre gerações mais novas e mais velhas. Então, se ainda ali nos anos 20, no século XX, a gente pensava em a existência de unidades generacionais de vários grupos vinculados muito às experiências históricas, mas essas experiências históricas pelos mais no nível do Estado-nação, entre os diferentes países, no século XXI se pensa a concepção, a ideia também de uma geração global, de possibilidades de conexão que vão ser constitutivas dessa geração e que perpassam as fronteiras nacionais. Então, por isso a ideia de uma geração global e pensar, então, como que diferentes eventos na atualidade afetam jovens em diferentes partes. De alguma forma, há uma conexão entre esses eventos e que vão ser marcadores dessa geração. É uma discussão que eu acho que ainda precisa avançar mais, a gente tem que repetir um pouco sobre isso de uma colega minha, a Nicole Faf, mas a gente tem percebido que alguns movimentos, por exemplo, se a gente pensar no movimento da Greta Thunberg, que começou lá na Suécia e em pouco tempo foi se expandindo e chegou também ao Brasil. Então, por isso a ideia de uma geração global que são pautas, muitas vezes que não são pautas específicas de um país, elas acabam produzindo essas fronteiras e ali acho que é onde a gente ainda precisa desenvolver mais estudos, mais pesquisas para entender esse fenômeno da geração global. no século XXI, onde estamos nos encontrando, já estamos em 2022, já passamos tempinhos no início do século XXI, mas lá então, acho que surge essa necessidade da gente recuperar o conceito de geração na análise sociológica, mas indicando também a necessidade de olharmos não só para as diferenças de classe, mas também para as desigualdades múltiplas, entre outras, desigualdades de gênero, desigualdades heteronorraciais, culturais e geracionais. Então, hoje, quando a gente pensa em estudos sobre gerações, a gente sempre tem em mente também essas desigualdades múltiplas que perpassam os jovens que perpassam também quem está hoje na infância ou quem está na fase adulta. Então, é um conceito que a gente não está disputando como conceito de classe, como conceito de gênero, como conceito de raça. Não, de fato, geração é um conceito que está sendo pensado a partir dessas outras dimensões também. Então, se a gente fala de gerações, a gente está pensando também na perspectiva de classe, de gênero, a questão racial, a questão do pertencimento regional também. Então, também a necessidade de reconstrução das trajetórias sociais das gerações anteriores para análise e compreensão das ações coletivas imprimidas pelas novas gerações. Então, esse olhar para o passado, para entender o presente e pensar no futuro, ele continua sendo muito importante, que são demais estudos que pensam também nessa construção das gerações nos seus distintos tempos históricos. E a importância também de a gente olhar para uma determinada geração, não de forma isolada, como se a mesa estivesse descoletada de outras gerações no seu tempo histórico. se nós estudamos os jovens na atualidade, nós temos que pensar esses jovens também na sua relação com a geração mais velha e com a geração mais nova. Então, a importância também não nos isolarmos e olharmos só para os jovens como se eles não estivessem convivendo com outras gerações no mesmo meio social. Então, a importância disso. eu vou agora já refletar um pouquinho mais desse conceito de geração a partir do Karl Mannheim. Então, vou trazer aqui um pouquinho alguns dados geográficos também do autor para situar um pouquinho melhor. Ele é um texto que foi escrito em 1928, então, já tem quase 100 anos que ele publicou esse artigo, mas que ele ainda continua sendo considerado um dos ensaios que melhor conseguiu definir gerações. Foi isso que ele continua sendo mais importante até hoje a gente utiliza esse conceito de geração do Karl Mannheim. Karl Mannheim, então, nasceu na União e ele estudou na Universidade de Budapest, cumpriu o doutorado dele também em Budapest, se tornou professor na Universidade de Budapest, casou-se com a Julia Lange, é uma das poucas fotos que eu encontrei com ele como esposa, ela era formada de psicologia, e anos tiveram que deixar o país em 1921, quando se mudaram para a Alemanha, o Karl Mannheim era ligado ao grupo do George Lukács, então, em função do vindo dele a lutar o Lukács, todo esse grupo mais à esquerda da Hungria na época teve que emigrar, então, Mannheim vai para a Alemanha na década de 20, então, passa do Vindy Heidelberg, onde ele vai desenvolver até esse meio de docência, com o Alfred Weber, que é irmão o Max Weber, é aí nesse período que o Mannheim vai se dedicar à psicologia do conhecimento, à psicologia da cultura, e é nesse período ali que a gente está falando também quando ele vai publicar esse ensaio sobre as gerações. Mannheim consegue, em 1930, se tornar professor na Universidade de Franca, mas somente por três anos, e é novamente forçado a sair do país, dessa vez pela questão da ascensão do nazismo, e aí ele vai para a Inglaterra, ele vai viver em Londres, onde ele vem depois a falecer em 1947, então faleceu com bastante jovem, sobre o que veio para estudar, e o último período da vida do Mannheim na Inglaterra, ele vai se dedicar mais aos estudos no campo da psicologia política, também no campo da educação. da literatura, então, às vezes, é importante a gente também olhar para o autor e entender em que período ele escreveu determinada obra, principalmente no caso do Karl Mannheim, é uma produção bastante distinta nos três países em que ele viveu, no período que ele escreveu, na Hungria, ele se publicou mais aos estudos no campo da filosofia e da literatura, na Alemanha, que ele é um período de sociólogo, ele se dedica à sociologia da cultura, à sociologia do conhecimento, e na Inglaterra ele vai mais para o campo político e da sociologia política e pensando também a educação, inclusive se torna professor catedrático de educação na Universidade de Londres e é onde ele vai pensar alguns temas, algumas possibilidades, muito movido pela situação da Segunda Guerra Mundial, então ali ele se torna um Mannheim mais cético em relação à juventude do que ele foi na Alemanha, se a gente compara esse ensaio sobre as gerações que é de 28 e o ensaio que não vai em pública mais tarde que chama o problema da juventude na sociedade moderna, a gente vê que ali esse segundo ensaio o Mannheim já não aposta tanto na juventude como capaz ela por si só de ser essa força regionalizadora, ele destaca ali muito mais a necessidade dos adultos da escola, das instituições olhar mais para a geração no sentido de ter também um acompanhamento maior dessa geração. já em 1928 quando ele escreve esse artigo eu vou falar um pouco adiante mas já falo aqui também ali ele percebe muito mais também o ponto que o jovem também pode ensinar o adulto já não mais adiante em função da experiência também da guerra que ele viveu ele percebe que ali os adultos falharam em relação aos jovens então é uma que vê também a necessidade dos adultos repensar a própria educação dessas novas gerações aqui então já falei um pouquinho dos principais temas nos diferentes períodos então só reforçando de novo ali na minha esse período essa coletânea sociologia do conhecimento são vários artigos publicados em 1921 a 1932 um desses artigos era sobre o conceito de gerações uma outra obra bastante conhecida nesse período é ideologia e utopia talvez a maioria de vocês aqui também conheça há um estudo que o Mancá desenvolveu nesse período também que é a testa dele de vocês que é o estudo sobre conservadorismo que está publicado somente em inglês e alemão na íntegra mas tem também algumas partes publicadas em português e um livro que até hoje só tem em alemão e em inglês que é Extractos de São Sínquico Estruturas do Pensamento que está publicado que só foi publicado na década de 80 então é uma obra que muito depois de Mancá já ter falecido que veio ao público e nesse período na Inglaterra como eu mencionei é uma obra bastante conhecida Diagnóstico do Nosso Tempo que é onde tem esse capítulo sobre o problema da juventude na sociedade moderna e essa outra obra é Indivíduo e Sociedade na Era da Reconstrução que também é onde ele vai se pensar mais até uma ideia de uma terceira via para a construção de uma sociedade democrática que traz uma visão mais talvez alguns dizem que é uma visão funcionalista que ele traz ali outros pensam ali em um Manheim mais pragmático mas de fato é um Manheim bem diferente do Manheim dos anos 20 e aí a gente de fato precisa considerar esses tempos históricos do próprio Manheim para entender um pouco essa mudança na própria forma de ele trabalhar e os temas sobre os quais ele vai se impulsar também nesses diferentes períodos mas voltando então para o conceito de geração geração e meio social são conceitos centrais que se solucionam com esse vídeo do Karl Manheim respeito ali dos anos 20 até os anos 30 é o período que ele mais publicou se a gente for olhar em 10 anos ele publicou se a gente for contar a página acho que dá umas 2 mil páginas sobre todos os artigos e tal que ele publicou nesse período mas então esses dois conceitos tanto geração como meio social eles devem ser entendidos como um conceito que o Karl Manheim também desenvolve um espaço de experiência em sociedade que se constitui então a partir da estratificação das experiências dos indivíduos então geração acontece a partir da minha experiência enquanto sujeito num coletivo em sociedade é assim que se constitui geração geração não se constitui pelo fato de eu ter hoje 20 anos mas pelo fato de eu estar por 20 anos participando em um determinado meio social participando de experiências que vão se conformar como experiências marcadoras da minha geração e aí a parte que faz do conceito que vai trazer também uma outra perspectiva sobre geração ela de fato procura se distanciar toda dessa perspectiva positivista do coach que pensava geração muito mais no ponto de vista biológico determinado por aquelas faixas idárias de um tempo que eu gosto então até os 30 anos eu estou em fase de formação nos 30 ou 60 é a minha fase ativa e depois dos 60 eu deixo de ser ativo e Tomão Caim se contrapõe a essa perspectiva positivista sobre geração e ele também se contrapõe a essa perspectiva histórica romântica do Dilton que pensava a constituição de geração muito pela perspectiva histórica dos acontecimentos históricos decisivos e marcadores de uma geração então o Man Ray vai dizer não, geração se constitui muito mais nesse processo de a gente vou pegar o símbolo e pode dizer também de interação e aí é importante que o Man Ray também tenha algum símbolo então ele traz um pouco acho que essa ideia do símbolo também para pensar as gerações e aí o Man Ray vai também recorrer a alguns outros autores do campo da história da arte e alguns conceitos que vem do campo da história da arte para pensar a geração um deles é esse conceito de intelect de uma geração que é um termo que vem também da filosofia aristotélica mas que o Man Ray vai incorporar a partir de uma historiadora da arte que é o William Pinto e ele vai dizer que é intelecto de uma geração ele representa a extensão do sentimento genuíno do significado da vida e do mundo e seus objetivos internos ou metacíntomas relacionados ao espírito do tempo então ele utiliza esse conceito para pensar o que é específico de uma geração então não é só ter participado de um momento histórico que definiu aquela geração mas como que essas vivências essas participações vão conformar aquilo que ele diz que é algo que é realmente marcador dessa geração que não só dessa geração mas que vai ser levado também como marcador as gerações culturas vão reconhecer isso na geração anterior então o que ele chama de intelecto de uma geração um outro conceito importante que ele também vai vai tomar dessa história da arte é o conceito da não contemporaneidade do contemporâneo e esse é um conceito muito importante para pensar nas gerações porque nós enquanto jovens estamos vivendo ao mesmo tempo com pessoas mais velhas e com pessoas mais jovens então todos nós vivemos o mesmo tempo cronológico mas o tempo interior é distinto então o tempo mesmo que o tempo cronológico seja igual que o dia tenha 24 horas mas o tempo interior de como nós vivemos essas 24 horas do dia ela é distinta por uma geração mais nova jovem adultos idosos então ele vai dizer que todos vivem um tempo interior que é qualitativamente distinto essa chate já é até um pouco antiga mas ela remete um pouco a essa ideia por exemplo a gente vive o mesmo tempo digital mas a forma de lidar com essa era digital as gerações lidam com isso de forma distinta ou com isso que dá essa dimensão da não-contemporaneidade do contemporâneo e é importante também levar em conta que essa não-contemporaneidade do contemporâneo ela também ocorre muitas vezes na mesma faixa etária então a gente tem por exemplo jovens aqui eu trouxe jovens do meio rolando jovens do meio rural que eles são contemporâneos no desrespeito a idade mas eles também têm vivências distintas então a mesma faixa etária também não garante que a gente vá ter as mesmas experiências então mesmo quem tem a mesma idade não necessariamente vai participar dessas experiências de forma que vai se constituir como um marcador da sua geração também levando em conta essas experiências e acho que isso é importante também porque às vezes a ideia de que geração se contrapõe à classe de fato não porque essa dimensão de classe está presente na noção de geração também a gente pensa que entre jovens que participam etariamente na mesma geração também existem diferenças ou seja eles acabam não sendo muitas vezes contemporâneos dos seus contemporâneos e aí tem uma parte do artigo do Mahan que ele vai também antes de definir provavelmente o conceito de geração ele vai também colocar aspectos que distinguem uma sociedade que é marcada pelas mudanças geracionais então eu vou falar um pouquinho de cada um deles constante irrupção de maus portadores da cultura a saída constante dos antigos portadores de cultura a limitação temporal da participação de uma conexão geracional no processo histórico a necessidade de transmissão constante dos bens culturais acumulados e o caráter contínuo das mudanças geracionais essa é uma parte do artigo por exemplo que não foi traduzido ainda para nenhum não está publicada em nenhuma obra no Brasil porque nós temos em português duas tradições sobre o conceito de gerações uma que está no livro uma coletaria editada em Portugal que surge do conhecimento que são dois formos da editora e temos uma parte do artigo do Manheim publicado naquela coletânea dos grandes cientistas sociais sobre Manheim que foi publicada pela Margarine Cicorá que foi uma pesquisadora do campo da ciência e da escritura era a professora Naus infelizmente faleceu muito jovem ela fez organizou essa coletânea mas ela mudou por usar só uma parte do artigo do Manheim que ficou o artigo na íntegra então eu sempre falo que hoje a melhor tradução que a gente tem é a tradução que foi feita por espanhol que é também a que está disponível para download a revista de espanhol a revista de sociologia e que de fato fez na minha opinião para nós quem não lê alemão não lê inglês e eu diria que a tradução até que foi feita o espanhol está até melhor que a tradução para o inglês então eu sempre sugiro a leitura do texto em inglês porque as duas traduções que a gente tem para o português uma não está completa e tem também alguns erros e a outra também só está disponível em um livro publicado em Portugal não temos acesso todo fácil aqui sobre esse primeiro aspecto da constante irrupção de novos portadores da cultura o Mannheim vai dizer que é um fenômeno relevante para a vida social pois eles são os responsáveis pela vitalidade e dinamicidade da sociedade e ele vai dizer que embora a sucessão de gerações implique perdas de feitos culturais acumulados existe um aspecto prático dessas mudanças porque a entrada de novas pessoas ela obstrui os bens constantemente acumulados mas também produz inconscientemente nova seleção e revisão do campo do que está disponível nos ensina a esclarecer o que já não é útil e a desejar o que ainda não foi conquistado então é um processo por mais que as gerações mais velhas se queixam que os jovens valorizam muito pouco os bens culturais das gerações anteriores a necessidade de revisão de nos desfazermos também de bens acumulados para dar espaço para esse novo que vai surgir outro aspecto então que ele chama atenção é que a saída dos antigos portadores de cultura ela é importante porque ela suscita a memória ou a recuperação social que é tão importante quanto aquilo que deixou de ser significativo ou necessário e ele vai dizer que isso se dá de uma forma se dá de forma inconsciente na forma de um Deus consciente que são orientadores de ações e condutos dos indivíduos em sociedade mas também de forma inconsciente intensiva ou virtual como uma espécie de ferramenta condensadora de todas de todas essas experiências perceptíveis nas reações trazidas através da recordação dessas experiências então ele dá o exemplo da sentimentalidade que muitas vezes a gente está vive essa sentimentalidade às vezes não sabe muito bem porquê mas aí é justamente de forma inconsciente que a gente talvez está essa memória que está ali de experiências de gerações passadas e que eles estão presentes também mesmo que de forma inconsciente e isso só acontece porque essas pessoas não estão mais aqui senão a gente não estaria vivendo esse sentimento essa saída então constante dos antigos portadores de cultura é o que quer essa segunda modalidade da memória das vivências passadas e ressalta então também o conhecimento em princípio do acumulado e aqui é interessante porque aqui o Mannheim também apesar de ele estar falando de gerações ele também traz uma nova definição de velhice então ele vai dizer que alguém é velho principalmente pelo fato de viver em um contexto de experiências específicas autoadquiridas e pré-informativas através das quais cada nova experiência e até certo ponto classificada de antemão quanto a sua forma e localização em contraposição na nova vida as forças configuradoras estão se constituindo as intenções primárias e a forte impressão de novas situações ainda precisam ser processadas também aqui o Mannheim vai dizer não ela não é velha pelo aspecto biológico só é velha pelo conhecimento que ela divulgou pelas experiências que ela viu ao longo da vida que vai distinguir ela de um jovem que ainda não tem esse histórico de conhecimento visual que ainda não dispõe esse histórico de conhecimento a limitação temporal da participação de uma conexão no processo histórico também é algo que ele vai destacar muito importante ele vai dizer também que não basta haver nascido em uma mesma época ser jovem adulto ou velho nesse período o que caracteriza uma posição comum daqueles que nasceram no mesmo tempo cronológico é justamente a potencialidade é uma possibilidade de presenciar esses mesmos acontecimentos de vivenciar experiências semelhantes mas sobretudo de processar esses acontecimentos de forma semelhante e isso a gente tem hoje muito claro então a gente tem a forma passando sobre o princípio remoto ela foi muito distinta para os jovens desde aquele jovem onde tem todo acesso a todas as tecnologias e escolas que também rapidamente se adequaram a esse ensino remoto e ofereceram as tecnologias mais modernas que a gente tinha a outros que sequer tiveram nem celular porque muitos não costumem acessar os conteúdos por celular porque não tinham celular então esse momento foi processado também de forma muito distinta principalmente o momento de aprendizagem então é bem marcada essa geração que viveu o ensino remoto que vocês também estão nós que participamos também como professores nós também temos aqui situações bastante diferenciadas então de novo aqui algo que o manual reforça muito também que possibilidades nós temos de viver os mesmos acontecimentos e processar esses mesmos acontecimentos então isso vai dentro de uma mesma geração isso vai produzir também o que ele vai chamar mais lá a frente de unidades geracionais distintas dentro de uma mesma geração a necessidade de transmissão constante dos bens culturais aqui ele vai falar sobre o papel e o desafio das gerações mais velhas em relação às mais novas mas aqui é onde eu falo que aqui a gente tem um time mais que olha para a geração mais nova ainda de outra forma onde ele destaca aqui também que não é só o professor que educa o aluno mas que o aluno também é o todo professor então aqui vamos atrás esse aspecto da transmissão cultural dos bens culturais mas numa relação de reciprocidade também e não só numa ideia aqui burkheimiana burkheim é a função social da educação ao adulto o professor ensina a criança e a criança é o ser que não tem nada a ensinar ao professor e acho que isso é importante porque são manheim um pouco mais jovens do burkheim mas são assim um período pequeno entre os dois se a gente for pensar que o burkheim trouxe os textos de educação no início do século XX e o manheim escreveu isso aqui mais ou menos 20 anos depois então um olhar do manheim é respeito a relação do professor aluno já bem distinto do olhar do caritinho sobre a educação e sobre quem ensina quem esse caráter contínuo das mudanças ou das transições geracionais que ele vai colocar também que essa característica faz com que as interações entre as relações se tornem mais suaves e ele vai falar também principalmente que há uma tendência de que o conflito entre gerações seja maior por exemplo entre pais e filhos do que entre avós e netos então há uma proximidade entre pais e filhos ou por exemplo aluno professor que tende a ter talvez um conflito maior ali do que na geração quando você pula uma geração e você tem a geração de avós e de sete e aí terminando essa primeira parte do ensaio dele é onde uma cara depois na segunda parte vai precisar melhor então o conceito de geração e ele vai dizer que a gente precisa desenvolver uma análise multidimensional sobre as gerações e aí ele cria o assunto de visão do conceito eu falo que se fosse uma cebola com várias camadas então você teria aqui a posição geracional a conexão geracional e mais na esfera menor a unidade geracional e aí essas três camadas do conceito de geração ele vai então detalhando melhor cada uma delas então a posição geracional seria da camada maior ela pode ser definida como uma força social que se constitui a partir da vivência de acontecimentos biográficos paralelos que levam a diversos pertencentes adultos de idade próximos a desenvolverem perspectivas similares sobre determinados acontecimentos então é dado pela pela questão etária mas não é a questão etária que define a posição geracional e sim essa possibilidade de acontecimentos biográficos e acontecimentos sociais que são vividos por esses grupos então a possibilidade de participar nesse período dos mesmos eventos com o mesmo contínuo vital além disso fazê-lo a partir do mesmo padrão de estratificação da consciência de alguma forma a escola nos possibilita muito isso porque a escola nos possibilita ter digamos lidar com certos acontecimentos de forma bastante semelhante porque a gente está hoje a gente tem currículos bastante padronizados principalmente na educação básica que de alguma forma também acabam contribuindo para essa ideia de que fazemos parte de uma mesma posição geracional mas ainda se ele reforça que ter que ser uma faixa etária não garante semelhança de posição ou seja ela contém possibilidades possibilidades potenciais que podem fazer valer ser retenidas ou modificar-se em sua relação no contato com outras forças socialmente definitivas então está mostrando mais uma vez a ideia posição de geracional a idade ampli-té mas não é o que ter em si que define realmente a posição nesse grupo geracional na posição geracional aí pensando na ideia da cebola então a camada do meio seria a conexão geracional geracional aí o humano vai dizer então a gente faz parte de uma posição geracional mas dentro dessa posição geracional eu pertenço meu pertencimento mais direto é como uma conexão geracional e aí ele vai dizer que essa conexão geracional ela apresenta características mais determinantes do que a posição social e ela pressupõe então a participação em um destino comum da unidade histórica e cultural que se está vivendo assim como a partilha de conteúdos que estão relacionados de alguma forma então a conexão geracional pressupõe já um vínculo maior a participação em uma prática coletiva que pode ser uma concreta ou de forma virtual hoje em dia nós participamos de fundos coletivos de forma virtual então essa conexão geracional ela vai possibilitar também a orientação da ação prática no sentido de selecionar o que é interessante como você vai modificar ou propor das experiências anteriores e aí na camada mais moderna o mandar vai identificar o que chama de unidades geracionais então dentro você tem a posição geracional aí você tem a conexão geracional e aí dentro da conexão geracional você teria ainda as unidades geracionais e aí ele vai dizer que seria o que mais próximo estaria de grupos concretos grupos que desenvolvem experiências distintas constituindo então em cada caso unidades geracionais no âmbito de uma mesma conexão geracional embora aqui a gente identifique essas unidades geracionais muito pela pesquisa que a gente desenvolve com grupos jovens mas ainda o grupo em si não é a unidade mas é o que há de mais próximo então não é um grupo que compor uma unidade geracional mas vários grupos podem contribuir para a construção de uma unidade geracional nessa unidade geracionais a gente também identifica a noção e criação de estilos de vida distintos pelos indivíduos ou orientações políticas distintas e isso mesmo entre os jovens que vivem no mesmo espaço social então essas unidades geracionais elas não estão ligadas no meio social específico mas nesse meio social eu posso encontrar grupos com orientações distintas e por isso quando a gente desenvolve na pesquisa qualitativa reconstrutiva estudos jovens a gente consegue muitas vezes identificar diferentes tipos de orientação que estão vinculados a essa noção do manhã de unidades geracionais e que se deve também a uma multidimensionalidade dos espaços de experiências que esses jovens podem ter ou não aqui então eu trago um exemplo que foi trabalhado pelo próprio Mannheim na tese dele de licitocência sobre o pensamento conservador e aí ele faz uma comparação entre duas unidades geracionais uma que é a juventude romântica conservadora do século XIX e a juventude racionalista liberal então ele vai dizer que essas duas unidades geracionais elas sempre existiram por um momento conservadorismo romântico e o racionalismo liberal eram dois polos ou polos de operação compostos para lidar com esses acontecimentos históricos que formavam então distintas unidades geracionais aqui eu trago mais um outro exemplo já no nosso contexto do Brasil para exemplificar um pouco essa idade de unidades de geração de unidades geracionais então por exemplo a gente tem aqui se a gente pensar na década de 60 do século passado dentro de uma posição geracional que traz distintas conexões geracionais se a gente for olhar as culturas juvenis principalmente ligadas também aqui aos grupos que se formaram dentro dessas unidades por exemplo a gente poderia citar a jovem guarda o movimento da jovem guarda e o movimento da cultura hippie dentro de um mesmo período histórico mas cada um consórcio sua unidade geracional diferenciada então a gente pode trazer também alguns exemplos mas só para então entender um pouco e aí a gente de fato nas nossas pesquisas que a gente desenvolve a gente tem de fato a trabalhar primeiro no âmbito de unidades geracionais para daí entender o possível constitutivo de uma geração o que que é apesar de nós ter existido as unidades geracionais com seus estilos de vida orientações políticas orientações de estilo de se vestir e tudo mais mas o que que há ainda em comum com o ente e eu acho que por isso que o conceito de geração é também de você concluir se a gente pensasse que não tem mais nada em comum só há diferenças nós não estaríamos mais falando de geração e também não estaríamos mais falando de juventude porque aí de fato a gente não não identificaria mais a e ainda assim pelo menos a gente continuou apostando na teoria humana-naimiana há sim há ainda aspectos que vão fazer com que essas diferentes unidades geracionais se configurem dentro de uma conexão geracional e de uma posição geracional mas claro que a gente não quer colocar todos na parte externa da cebola justamente a ideia é a gente abrindo todas as camadas e olhando para a especificidade de cada unidade geracional mas também depois voltando para de novo um conjunto maior que caracteriza uma posição geracional desses jovens por exemplo anos 20 do século 21 e aí acho que já estou quase encerrando a minha apresentação eu trouxe aqui algumas contribuições do conceito de geração da atualidade como que a gente pode se apropriar desse conceito nas nossas pesquisas eu trago aqui um pouco pesquisas no campo da educação mas também a gente poderia estar criando no campo das ciências sociais não sei que aqui tem pessoas da geografia do direito então também seria um só do campo da educação então acho que no campo dos estudos sobre juventude estudos de infância e juventude nós temos ali acho que ele continua sendo geração continua sendo um conceito relevante mas o que a gente observa muitas vezes também em pesquisas sobre infância e juventude é que muitas vezes esses estudos partem de uma ideia de infância ou de juventude enquanto uma categoria geracional mas sem de fato realizar esses estudos com uma perspectiva geracional então é importante a gente não ter só a ideia de que infância e juventude é uma categoria geracional mas também procurar incorporar na nossa análise essa perspectiva geracional eu falo aqui que a busca de entendimento das especificidades de uma geração em seu tempo histórico e social da compreensão das experiências conjuntivas realizadas por elas e suas relações com outras gerações deve também se constituir um objeto de pesquisa no campo da infância e sobretudo da juventude eu falo sobre o campo da juventude porque eu estou nesse campo então também incorporar de fato geração como uma categoria de análise não só pensar a geração como uma categoria geracional a juventude como uma categoria geracional então quando a gente fala aqui por exemplo de construção de títulos aqui eu trago o exemplo da minha tese do doutorado onde a gente pode ver que dentro de uma mesma do mesmo espaço social você vai encontrar orientações distintas então aqui por exemplo na pesquisa que eu fiz com os jovens do movimento o Rio e Rovens comparado com São Paulo e Berlim eu identifiquei tanto em São Paulo como em Berlim dois tipos de orientação grupos de ré que se identificaram com uma orientação geracional onde para eles o hip-rock era muito relacionado à sua geração eles diziam a geração mais velha é a geração do rock a geração mais nova já é do funk da música eletrônica nós somos a geração hip-rock mas também além dessa identidade musical eles tinham como algo em comum a ideia de trabalhar suas próprias vivências por meio da escrita de textos que se transformavam em récas onde eles trabalhavam questões vividas no contexto familiar e questões de fato ligadas à sua geração ao ser jovem que quer ser jovem morando em tal barrio na periferia de São Paulo por exemplo enquanto que os grupos de orientação social formativa que eram por assim dizer também o mesmo meio social desses jovens de orientação geracional havia a ideia muito mais do que o que é um espaço né de poder se colocar criticamente em relação aos problemas sociais e um espaço para a denúncia da discriminação da civilização socioespacial né então pra mim isso também ficou interessante porque no final e aqui acho que a gente pode falar de novo daquela ideia de geração como um contexto mais global né porque esses jogos não se conhecem não sabem quem vai em São Paulo tinha esse grupo e vai ver quem tem esse grupo né então as nossas pesquisas acabam revelando essas conexões globais que existem né porque essa orientação geracional eu pude identificar tanto em São Paulo como em Berlim e a outra também a orientação social combativa também presente nos dois contextos né outra outra estuda né a partir dessa perspectiva geracional é um dos trabalhos que eu também já obtei sobre distintas gerações que frequentam a escola né então nós temos ali o não contemporâneo a não contemporaneidade do contemporâneo acontecer muitas vezes dentro de uma sala de aula por exemplo de educação de jovens e adultos onde você tem as três gerações frequentando a mesma sala de aula então também foi um estudo onde ela analisou um pouco essa dinâmica né da sala de aula com distintas gerações frequentando o mesmo espaço né e um terceiro eixo de pesquisas que eu também já orientei trabalhos né sobre os sentidos da docência em distintas gerações né que aqui a gente teve já dois trabalhos que eu orientei um terceiro que eu participei que eu acompanhei a pesquisa também e foi muito interessante no caso de Brasil porque somos uma cidade que só tem 60 anos a gente tem ainda a chance né de entrevistar professores pioneiros que chegaram no Brasil né agora eles já estão muito falecidos mas a gente tem lá um centro de memória com entrevistas que foram feitas com professores pioneiros e uma aluna minha também conseguiu entrevistar professores pioneiros de professores que agora estão quase se aposentando e professores que estão entrando na carreira né e é muito interessante porque para esses professores que estão se aposentando e os que já estão aposentados a docência ela era definida como docência para toda a vida né eu entrei na docência para estar lá toda a minha vida e para os jovens a docência surgiu muito com a ideia na eu hoje eu sou docente mas eu não sei se eu quero né me aposentar como professora então muita ideia também que marca né com isso a ideia da gente olhar para as gerações muito diferentes membros né porque inclusive os sentidos da docência mudaram né a valorização do professor hoje de como que ele é valorizado pela sociedade mudou muito né a morte que hoje ele não se sente motivado a entrar na docência com 20 anos e já pensaram não aqui eu vou ficar até me aposentar né e essa primeira geração de docentes pioneiros lá no Instituto Federal eles entravam né pelo menos os que a gente pesquisou eles quando ingressavam na docência eles disseram não aqui eu vou ficar até me aposentar né então acho que o trabalho é bastante interessante também para pensar né um campo de estudo também né para pensar a partir dessa perspectiva geracional as pesquisas sobre envelhecimento né não se envolvem pesquisas nesse campo mas eu trabalho com uma colega que é a professora Alda Mota da Federal da Bahia né que vem estudando a ver esse e é uma das sociólogas que também trabalhou e contribui muito para as pesquisas sobre gerações no Brasil mas a partir do princípio do detalhe né e ela vai dizer que a felícia assim como a juventude não é uma espécie de característica substancial que acontece com a idade mas uma categoria cuja delimitação resulta do estado variável das relações de força entre as classes e em cada classe das relações entre as gerações que tiveram distribuição do poder entre as classes e entre as gerações de geração então acho que para nós também realizamos pesquisas com jovens também é importante a gente ter esse olhar para as pesquisas com idosos né também ali a gente pode justamente inclusive entender melhor a juventude né considerando também esse outro grupo um pouco do que eu já mencionei antes né que geração não deve ser tomada como uma categoria isolada mas articulada a outras categorias de análise que enquanto ferramentas analíticas nos auxiliam entre outros a desvelar as desigualdades dividas entre distintas gerações e entre unidades geracionais de uma mesma geração né então aqui eu trago a gente também porque houve um pouco acho que de mal interpretação de alguns textos por exemplo o Machado faz quando ele faz uma separação entre uma perspectiva classista e uma perspectiva geracional nos estudos sobre juventude né e eu diria que que de fato talvez isso foi mal interpretado por alguns pesquisadores que daí tendem a achar que geração não não é se eu desenvolvo estudos sobre juventude eu partindo uma perspectiva geracional ou não considerando classe social e isso não é verdade né de fato não há essa omissão né da categoria classe dentro de uma perspectiva né de estudos uma perspectiva geracional nos estudos sobre juventude assim como não há omissão de outras categorias como gênero raça e perfecimentos regionais por exemplo né então de fato é importante pensar a geração articulada com essas outras categorias de análise e aqui por último as referências né que eu utilizei na apresentação e algumas teses também que foram estudadas aqui de alguns trabalhos e mais agradeço aqui pela presença de vocês pela oportunidade de estar aqui com vocês e não sei se a gente ainda tem um tempinho para perguntas agradecemos imensamente a professora Vivian que está presente pela São Paulo nessa manhã a gente pode fazer um toque de caminhado eu vou fazer a impressão do protocolo de que as pessoas vinham aqui para pegar o telefonezinho para as pessoas que estão na transmissão possam nos escutar também ficamos muito à vontade para fazer as perguntas sabe o professor Leandro eu não falei que a minha era eu também tem um marco de carbo 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 eu queria me perguntar algumas questões de atitude de exemplo que fala sobre a questão da pandemia acho que isso é importante eu te comparto porque a gente está vendo aí que há um discurso de maneira majoritária midiática quando falam pandemia relacionada a meditação então falam já tem uma tendência de geração da pandemia relacionada àquelas e àqueles estudantes que nessas escolas passaram por esses dois anos vai em todas essas desigualdades educativas que a gente viu e os exemplos a pouco em relação a isso então a medita já está atribuindo essa nomenclatura eu queria perguntar a partir dos estudos sobre geração se é possível sociologicamente e aí eu ver essa discussão educacional e pedagogicamente nós falamos que há na geração da pandemia como é que a gente vê essa discussão que está sendo colocada pela gente em relação a isso acho que é semelhante atenção para o professor Leandro eu podia te ver das dúvidas que vem aqui adaptando aos novos tempos o professor aqui na rua eu tenho algumas questões do professor Leandro a primeira diz respeito a proximidade da geração do Paulo que você está um pouco sobreviver de constelações geracionais que a gente cansou antes e sua crítica na verdade a relação a sociedade não a outra questão diz respeito a como interferem na análise das conexões ou das unidades ou seja do livro as novas marcadoras que a gente vai adotando ao longo do tempo por exemplo questões de gênero questões étnicas questões de localização ou identidade territorial de alguma maneira um ponto de descarga de um livro e a minha pergunta é se expõe um equilíbrio que está na área internacional e uma terceira pergunta é sobre a noção belíssima o velho em Mannheim a partir desse estoque de saberes quando a gente tem que estar muito assim eu quero que o potencial de alterações estar muito adiverem na necessidade das mudanças sociais e na obsolescência suposta de alguns saberes depois de dois anos e meio mais isolamento, esse contato pessoal que pode ser suicídio, por mais que as tecnologias nos ajudem a promover interações. Tinha várias questões aqui, eu fiquei pensando muito, mas tem uma especificamente que eu gostaria de refletir e pensar contigo, que é a questão da participação política. Nós estamos em um período eleitoral agora em que se trouxe à tona toda a dimensão e quando a gente fala de juventude e participação política, tradicionalmente se fala de gerações, como se uma geração saudosista lá de 60, na década de 60 fosse mais ativa politicamente, participativa, como se as gerações a partir dos anos 92 não fossem participativas. No entanto, o que a gente percebe é o envolvimento das juventudes, todo esse movimento que teve agora para os adolescentes e jovens tirarem o título eleitoral para a cotação nesse ano e como é que tu identifica e se tem nas pesquisas sobre gerações, um aprofundamento que pesquisa sobre essa participação social e política dos jovens, especialmente nesse contexto que a gente está agora aqui no Brasil. em especial na questão dos conceitos de conexão, posição e unidade direcionada mas que eu vim a pensar que eu queria para isso, na verdade. Se a gente se enfoca na questão de unidade direcional, no meu plano de pesquisa que nós temos discutido em relação às posições ideológicas dos jovens, só que não dá para fazer essa análise de uma forma isolada pensando só nas posições das unidades desses jovens, mas necessariamente pensando em como eles constituem conexões relacionadas com outras unidades direcionais de não contemporâneos. E essas distinções vão se dar a gente colocar a questão da análise interseccional também tanto dessa unidade quanto das outras pensando esses outros jovens outras unidades direcionais outras gerações com as quais eles relacionam de que forma eles contribuem para a sua constituição divisão de mundo. Uma das coisas que nós já vimos discutir é dependendo da unidade direcional os jovens serão ou professores ou família só que não é só a questão da ocupação tem toda a relação com o que o Paulo falou em relação do contexto que esses jovens vão ter as suas experiências sociais. Como pode perceber eu não consigo informar ainda não tenho a pergunta mas eu estou tentando construir melhor os problemas esse problema é porque não vejo eu vejo também uma cebola só que essa cebola que eu estou apresentar ela não tem que chamar essas camadas bem definidas a unidade direcional essa camada vai estar por fora eu não sei se eu consigo eu acho que não consigo fazer mas é isso que eu estou pensando em relação a tentativa de definição de como se constituem essas unidades direcionais em diálogo as aspas breves Obrigado E te conferir a professora Agradeço a gente espero muito muito bom estar aqui com a possibilidade de conversar presencialmente eu ano passado já tive também porque lá no NB ficou acho que geração lá o pessoal a gente precisa ouvir falar sobre geração que a gente está fazendo uma matéria aí de livro para mim então já chegou também para mim a demanda de eu falar sobre a geração pandêmica fazer uma reportagem ali no jornal do reino brasileiro fazer uma reportagem sobre a geração pandêmica a geração pandêmica e eu falei como assim quem está dizendo que existe a geração pandêmica ah não mas é porque aí já veio com as caixinhas olha eles já passam álcool já passou então eles e aí eu agora assim o que vai quem nós só vamos saber se eles vão ser uma geração pandemia uma geração pandêmica talvez daqui a 10 anos porque assim os efeitos da pandemia sobre essa geração ainda não estão claros então ainda os marcadores ainda não se consolidaram não dá pra dizer que o fato de eles terem passado dois anos assim no remoto que isso de fato vai ser algo que os vai definir para os próximos 60 ou 80 anos vão ficar marcados nessa forma mas de fato eu acho que há sempre uma ideia de antecipar muito o que seria essa geração agora ah então aconteceu a pandemia então eles são uma geração política uma geração pandêmica eu falei bom mas podem acontecer outras coisas e de fato esse também em alguns momentos há uma crítica ao próprio conceito do Bonheim que de fato o Bonheim quando ele pensou nessas unidades nasceu mas um patrão tinha mais em meio das orientações políticas e que hoje isso por exemplo se mistura muito não é talvez o marcador principal de uma geração em específico mas também não pode ser só as tecnologias digitais como na mídia se veio provocando então a gente de 1970 para cá eu digo de 1990 para cá a tendência era definida pelas questões das tecnologias digitais e agora quando a gente entra nesses sites a gente já vê lá que a geração isso tem dificuldades emocionais porque ela fica muito no computador e no celular então a gente tem dificuldades emocionais emocionalmente e agora com a pandemia a ideia de novo de pensar que isso vai definir essa geração e a resposta que eu dei para esse jornalismo ainda não sabemos mas eu acho que eu espero que não seja esse o marcador dessa geração então de fato a gente tem um pouco acho que esse papel inclusive em nossa academia de tentar um pouco se contracor a essas caixinhas que são colocadas e que facilmente são adotadas inclusive a Carla uma colega nossa ela comentou que outro dia o filho dela falou mas eu sou geração zero você não sabe disso e ela disse de onde que ele tirou isso então claro que agora os próprios jovens às vezes acabam incorporando isso porque eles estão constantemente ali então estou lendo isso também e talvez estou ouvindo isso de alguns professores também que chegam em sala de aula e falam se é geração zero se é geração zero mas acho que por isso um papel importante que a gente tem é um papel de se contracor a essas pré-definições que sociologicamente não estão fundamentadas e sobre sobre as relações sobre constelações relacionais do mundo que tiver nessa discussão sobre geração global eu assim não queria contar crítica para formular até porque eu preciso me apontar um pouquinho mais da leitura do mundo de técnicas já faz um tempinho que eu vi esses trabalhos e a gente está com a proposta de escrever um artigo que está lá na minha lista para fazer a leitura né estou elaborando um artigo mas que a gente vai estar começando a pensar só fez um resumo até agora mas a ideia do artigo e a gente poder de fato olhar sim para aspectos que caracterizam também uma geração global que não é necessariamente um pertencimento regional e não também esse marcador mais de orientação política como o local trouxe o que a gente pode perceber nessa construção de geração nos comuns a gente pensava na geração contemporânea mas aí de fato nós ainda estamos iniciando essa aventura e aí o que a gente foi quem trouxe de fato essa ideia tem um monte dos negócios de atividades mais globais e começou a funcionar um pouco uma discussão em torno disso mas acho que é um alto um pouco difícil de salgar e aí ainda não sei se a gente vai no corporal se posicionar mais e sobre de fato esses novos marcadores gênero raça identidade territorial que me interferem na análise geracional eu diria que do ponto de vista quando a gente faz a pesquisa empírica eu acho que a gente precisa ter um cuidado de fato principalmente na análise isso foi algo que na minha tese de doutorado ficou que eu tive que aprender isso porque por exemplo eu fiz uma pesquisa eu uma pesquisadora branca entrevistando jovens negros na periferia de São Paulo entrevistando jovens de origem turca em Berlim inicialmente eu achava que o fato de eu ser uma pesquisadora branca eu por exemplo eu tendia achar que esse marcador fosse um marcador de relações de alteridade entre os entrevistados e aí o meu orientador dizia mas onde você vai ver isso nas entrevistas que você fez nos grupos de discussão então não tem como você saber pode ser o fato de você ser mulher e ser jovem pode ser o fato de você ser mais velha e ser mais jovem ou o fato de você ser nascida e crescida em um contexto diferente do contexto deles então acho que é preciso ter bastante cuidado para a gente não entender aquele sobreporo marcador sobre outro então o fato acho que é ter sensibilidade de não ignorar esses marcadores de muita diferença mas também não utilizar eles como a chave analítica que aí a gente pode estar produzindo talvez algo que a gente está talvez produzindo uma alteridade que não existe ali então acho que é preciso ter bastante cuidado nesse sentido e aí eu acho que a ideia da pesquisa coagulativa e reconstrutiva que trabalha muito com a ideia do princípio da abertura então quanto menos intervenção eu faço durante uma entrevista durante um grupo de discussão mas eles vão poder se colocar a partir do seu contexto de experiência e a partir daqueles marcadores sociais que para eles também são importantes e que são definidores da identidade então se eu dou a abertura para que eles falhem mais eu tento não ficar interferindo todo momento em uma entrevista ou em uma discussão eu tenho depois eu tenho depois mais possibilidade de um controle metodológico desse processo de interpretação que aí eu vou estar dando mais espaço para que eles possam falar a partir do seu sistema de relevância e aí algo também muito importante é que eu faço depois a comparação de uma fala de um jogo com outra fala então eu vou fazer uma análise comparativa a partir daquilo que foi dito por eles e eu não vou usar uma categoria de um outro contexto eu vou usar a categoria teórica de um autor X para interpretar o que eles falaram buscar interpretar a partir da própria fala e em comparação com outras falas de outros jovens e aí então para você entender esses marcadores é você buscando de fato o próprio material empírico e ali no material empírico tentando entender um pouco o que que de fato tem um peso maior para eles então é uma questão racial ou é uma questão da segregação sócio-espacial são as duas coisas juntas muitas vezes são as duas coisas juntas e pode ser também a questão de gênero que vai se colocando também mas aí é tentar de fato olhar mais para o próprio material empírico daquilo que a gente daquilo que foi dito por eles e não daquilo que eu acho que é então talvez um pouco nesse sentido essa noção de velha do que a gente vive hoje eu acho que de fato eu ainda aprendi a escrever em um outro período então nesse momento eu não tinha ideia de que hoje a gente vive muito digital e de muitos saberes que talvez tomam como sobretudo de forma em bem menos tempo do que no passado enquanto o papo por exemplo eu ainda aprendia a escrever utilizando a máquina de escrever então acho que é algo que me ajudou porque eu sei digitar com dez dedos mas para muita gente isso aí não faz o menor sentido e mais faz custo de datilografia para utilizar o laptop por exemplo então eu acho que há hoje uma tendência claro de saberes das gerações mais velhas se tornarem obsoletos muito mais rápido e talvez um conflito no sentido de que há talvez até uma perda de identidade maior entre esses grupos de idosos até por justamente coisas que foram para eles extremamente importantes e que levou muito tempo para adquirir que hoje não faz mais sentido nenhum então também talvez muitas reações até ao contrário de uma achada talvez que hoje os jovens que é tudo muito fácil para eles que eles não sabem qual alunos que a geração passada teve que aprender tudo que ela passou mas ao mesmo tempo eu acho que há também algo que talvez é pouco falado eu esqueci o nome do autor mas que ele fale um pouco isso se por um lado parece que é tudo mais fácil para o jovem hoje ao mesmo tempo há muito mais incertezas muito mais inseguranças que a geração não tinha as gerações mais velhas não passaram por isso havia aquela ideia do Machado Paz trabalha muito bem também ele fala das trajetórias que hoje é um pai bem no passado você tinha uma certa liberdade com 18 anos você já teve o seu emprego e aos 20 25 no máximo já a sua família é constituída que dava uma certa segurança e isso de fato as gerações hoje não tem então de fato acho que colocar isso em relação e há também no meu nome do autor mas que fala um pouco também do que as gerações mais velhas hoje estão fazendo principalmente em relação ao meio ambiente que não vão elas não serão afetadas por todas essas catástrofes que vai afetar sobre uma maneira as gerações mais novas que não vão ter a digamos uma segurança financeira que elas têm para lidar com esses problemas que vão surgir na mente então também um pouco dessa certa irresponsabilidade das gerações mais velhas com esse mundo que a gente vive hoje que vai ser deixado um mundo cada vez mais precário se a gente pensar nas pausas ambientais pelas gerações mais novas que vai afetá-las e aí eu acho que é um tema bem interessante para a gente pensar também nessa essa relação da necessidade talvez de de um outro olhar para as gerações mais novas porque há uma tendência muitas vezes de uma e aí eu já vou para o outro item da participação política uma tendência muitas vezes de idealizar a geração dos anos 60 principalmente como uma geração que foi muito participativa de ponto de vista político mas se a gente olhar os poucos estudos que a gente tem sobre a juventude da década de 60 aqui no Brasil por exemplo só da Mariana Esforac e a gente só tem estudos sobre movimento estudantil eu tive uma colega da FUC que fez uma tese de procurar onde ela foi estudar outros movimentos que existiam na época eu fui entrevistar pessoas que já tinham seus 50 anos que eram jovens nos anos 60 e que na pesquisa que ela fez infelizmente ela não ficou cumprida mas na pesquisa que ela fez ela falou não a gente tinha menor interesse por o movimento estudantil a gente era aluno da FUC também de São Paulo mas a gente não se envolvia com esses grupos então a gente também tem poucos estudos então a gente passa a ideia que a geração de 60 toda era composta por jogos universitários politizados mais na esquerda mas não era eram grupos não era a geração em si então acho que faltam mais pesquisas sobre esse tema também para desmistificar um pouquinho porque a gente às vezes gosta disso na academia de criar mitos e confiar o mito da geração dos anos 60 do movimento estudantil como se todos os estudantes universitários da época fossem vinculados ao movimento estudantil o Ricardo e eu a gente estava conversando agora o Ricardo e um pouco também um certo risco que tem posso falar em relação às ocupações que teve nos anos 2016 as ocupações do ensino médio onde também há uma claro que foi um movimento importante a gente não está negando nisso mas que às vezes também se dá talvez até um peso muito grande é importante que a gente considere em consideração que foi um movimento importante mas a gente não pode dizer agora todos os jovens que são danistas compõem essa geração de jovens que ocuparam as escolas que ocuparam com alguns grupos que ocuparam e com a gente ter um pouco de cuidado e não generalizar isso que são todos agora geração e aí de fato acho que isso faz uma discussão que vai ser muito importante para a gente não desconsiderando o Mannheim mas olhando que essa divisão que o Mannheim traz a posição coleção e unidade geracional quando a gente vai olhar hoje para os nossos objetos de pesquisa é bastante mais complexo também do que ele apresenta nesse ensaio de fato as unidades geracionais a gente pode olhar elas por um lado de posições ideológicas mas acho que é muito difícil ficar para as unidades geracionais só desse aspecto ele é um entre outros aspectos então essas unidades geracionais elas são perpassadas também por outras orientações para além dessas orientações políticas ideológicas então como você falou não dá para fazer de forma isolada então acho que a gente só consegue ocupar talvez pelo campo empírico mesmo aquilo que a gente consegue aprender daquilo que eles mesmo nos falaram nas entrevistas nos grupos da discussão para entender de fato também o vínculo dessas unidades como uma coleção geracional também e com as outras gerações com as quais ele convive até como você falou que é interessante que os grupos de orientação política mais à esquerda tendem a ter os pais como principal referência para a sua orientação política enquanto que isso é ao contrário esquerda professores direita isso desculpa falei esquerda os professores né enquanto que os outros mais à direita os pais também a família então por exemplo e aí olhar como se dá essa relação né e olhar também um pouco quando talvez também como é que estão estruturadas as próprias famílias né que seria algo também a aprofundada mas ao mesmo tempo a pesquisa do Ricardo mostra que você tem orientação né você vai encontrar orientação mais à esquerda ou mais à direita em todos os espaços seja na escola pública na escola privada na escola do Instituto Federal né com algumas diferenças né mas é possível encontrar todos esses espaços né então de fato é eu acho que a gente tem tem fato ali um pouco essa necessidade de olhar realmente mais com cuidado né e buscar não sobrepor uma um marcador sobre outros né tentar de fato ir no empírico ali nesse processo né de análise de interpretação e identificando melhor como é que esses diferentes esses tipos vão se configurando né que é um pouco que a gente está tentando agora olhar mais de forma mais aprofundada não sei se eu te ajudei muito na resposta mas é acho que é mais dúvidas do que certezas né sobre como fazer isso mas eu acho que a gente a gente está avançando a gente está avançando a gente está avançando com a professora Vivian Verga aqui da OITB que nos amou com a sua presença nessa feliz manhã de quarta-feira nessa semana né onde o Verga não esperançado nunca foi tão utilizado né por todas as pessoas né esclarecidas nesse país então nós queremos muito te agradecer é uma honra e menos te receber aqui no estado da província de São Pedro do Rio do Rio do Sul dizer que agradecer mais ou menos a professora Ricardo Severo que é governador do CNP que fomenta a pesquisa nacional para trazer a vida aqui para o Rio do Sul ontem foi uma atividade lá na FUR que hoje aqui em Porto Alegre está quase ainda por anotora do estado né então eu te agradecer muito uma alegria enorme que a gente recebe aqui a gente recebe muito de vida nessa diversidade na nossa cidade o nosso estado nós aqui eu falo muito do nosso coletivo de professores pesquisadores de Rio do Rio te acolhemos sempre muito bem aqui no Rio por possível uma próxima vinda a gente está mais convidada para estar aqui conosco uma grande salva de palmas para a professora Avila e também eu quero agradecer por encerrar a minha missão agradecer a você que vai assistir de novo no momento essa nossa live transmitida presencialmente e andamos por encerrado bom almoço a todas todos e todos nos vemos em papo obrigada bom almoço bom almoço bom almoço bom almoço go almoço bom almoço vamos adicionar nós dois Sim, 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 sim.